Lá vai a salvia de casta, lá vai a salvia de casta Sem bola invocada, firma no pandeiro Bate tambor, faz ecoar O brado forte do velho guerreiro Quem não se comunica vai se tromicar Sem bola invocada, firma no pandeiro Bate tambor, faz ecoar O brado forte do velho guerreiro Quem não se comunica vai se trombicar A grande rio vai pro trono sim, tá gostosinho Corre, vem ver, o samba se abriado nesse chão Já germinou e vai estourar A mente é a televisão, o lerê Pois eu já vi no palgar, Terezinha Eu vim pra confundir Não pra explicar A chagrinha do chagrinha está no ar Quero agachinhas, quero agachinhas Eu vou bem confiança, o calo se balança A chagrinha te quer dançar Alô, alô, vou me chorar Rock, roll e cantoria Quero batalhau, eu não Abacaxi, não quero não Quero ver o Ibope no topo Sair no sufoco e ser campeão Eu vou, eu vou, eu vou, por que não, por que não dizer Quem é você, cantor mascarado no peito Iê, iê, iê Dizem que sou louco, bota a geleia geral pra perder Carnavalizei, um minuto de fama do polião Eu viajei, viajei, do rádio à televisão Sem tirar o pastorinho do coração Roda, roda, roda Roda e avisa A alegria explodiu no ar Abelardo Balosa Virou estrela, subiu pra primeira Sem bola invocada, afirmando o pandeiro Bate o tambor, faz ecoar O bravo forte do velho guerreiro Quem não se comunica, vai se dominar Sem bola invocada, afirmando o pandeiro Bate o tambor, faz ecoar O bravo forte do velho guerreiro Quem não se comunica, vai se dominar A grande rio vai pro dono, sim, tá gostosinho Com quem vem ver, o samba se merda nesse chão Já germinou e vai florescer A gente tem televisão Com o deleiro Pois o Jorge não colocou a terezinha Eu vim pra confundir Não pra explicar A chacrinha do chacrinha está no ar Alô, cachinha, chacrinha, golca e confiança Valança, balança A chacrinha te quer dançar Arrô, arô, com lichina Log, gol de cantoria popular Quer bacalhau? Quer bacalhau? Eu não Abacaxi não quero não Quero ver o ibope no topo Sair do socorro e ser campeão Quer bacalhau? Eu não Abacaxi não quero não E fizeram ver o embapho no topo, sair do sufoco e ser campeão Eu vou, porque não, porque não dizer quem é você Cantor mais carado, rei do nier Dizem que sou louco, mas é feio, mas é feio É a área geral pra viver, carnaval e bem Um minuto de fama do folião Viajei, viajei No rádio, na televisão Vem tirar o pasturio do coração Roda, roda, roda e avisa A alegria explodiu no ar Abelardo Barbosa Virou estrela, subiu pra brilhar Simbora invocada, firma no pagueiro Bate tambor, faz ecoar O brado forte do velho guerreiro Quem não se comunica vai se tupicar Simbora invocada, firma no pagueiro Bate tambor, faz ecoar O brado forte do velho guerreiro Quem não se comunica vai se tupicar Simbora invocada, firma no pagueiro Bate tambor, faz ecoar O brado forte do velho guerreiro Quem não se comunica vai se tupicar Quem não se comunica vai se tupicar Quem não se comunica vai se tupicar Que festa linda, Caxias!